Bom, agora a gente vai para Campina Grande, por lá acontece o maior evento de empreendedorismo da Paraíba. E tem muitas oportunidades por lá também, além de muito conhecimento. E é claro que o Sistema Correio está participando do evento. Quem entrar lá para trazer as informações ao vivo para a gente é Rafael Gonçalves. Boa noite para você, Rafa. Oi, linda, muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Correio. Exatamente, é o maior evento de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, liderança, realizado aqui no Estado. É o Paraíba Business Experience. Um evento que reúne pessoas que estão dispostas a ter a vida transformada através de uma experiência. Tanto no âmbito profissional como pessoal. Aqui a gente está no Garden Hotel, nesse momento, onde esse evento é sediado. Aqui, olha, nesse momento está acontecendo o intervalo das palestras. São mais de 30 palestrantes em 3 dias de evento, trazendo informações, experiências pessoais, vivências, situações de evolução. Tudo isso através dessa promoção de evento que é realizado pelo evento Paraíba Business Experience. Uma imersão no mundo dos negócios, da liderança e inteligência emocional. Aqui, hoje a programação ainda segue durante a noite. Amanhã é o último dia e quem esteve aqui mais cedo, palestrando, trazendo experiências, tanto pessoais, como também a questão do amor próprio para uma vida bem sucedida, foi a diretora executiva do Sistema Correio de Comunicação e escritora, Beatriz Ribeiro, com quem a gente conversa aqui agora. E vamos para cá, né, mostrar já o que foi um dos temas chaves dessa matéria. A sua riqueza, sua maior riqueza é você. Tema do livro e também da palestra. Muito boa noite. Conta dessa experiência para a gente. Boa noite, boa noite linda que está aí. Realmente, boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui em Campina Grande, né? Na verdade, o PBXP é uma grande emoção estar aqui. Um evento sobre empreendedorismo. No ano passado eu estive, fiz na nossa palestra sobre o Sistema Correio, sobre 70 anos da nossa história. E esse ano eu trouxe uma proposta diferente, uma proposta de um chamado, né, ao amor próprio, ligado um pouco com o livro, né, Sua Maior Riqueza é Você, esse livro que foi lançado em novembro do ano passado. E essa palestra, ela veio instigar as pessoas, impulsioná-las a resgatar o próprio amor, né, sabendo identificar quais são os pontos em que você precisa também aprimorar, melhorar, avançar e, principalmente, que a gente possa ter um aprendizado de autoconhecimento, né, uma mente mais positiva, com ações em que a gente possa se desafiar. E se me perguntarem assim, você está em palestras, aí me perguntam por quê? Porque é difícil para mim. Se fosse fácil, talvez eu não estivesse. Eu sou movida a desafios, gosto de desafios e gosto de atravessar os meus medos. E eu acho que é isso que nos impulsiona na vida, né, e também, principalmente, porque acho que com a nossa história, a gente pode inspirar outras pessoas, né, pessoas que estão passando por situações, às vezes, parecidas, ou algum momento, alguma mensagem que você está deixando ali para algumas pessoas em que elas precisam acreditar nelas, acreditar no potencial delas e aprender a esse amor que Deus nos dá, de forma tão gratuita, né, mas que a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos. Pois é, e aqui, a palestra, né, que trouxe essa mensagem, pode ir para quem está nos assistindo, através da sua escrita, do que você colocou no papel, na obra, Sua Maior Riqueza é Você. Quem tiver interesse no livro, como pode fazer? Está aqui no estande até amanhã, mas está em casa, está querendo, como é que faz? Também tem através do meu Instagram, né, arroba Blah Ribeiro, você pode entrar e acessar lá, vai ter o link da bio, e vai estar também, como comprar o livro, né, direcionando já para a compra do livro, através do meu site também, www.beatrizribeirobr.com.br, na livraria do Luiz, na livraria também Logos, né, então, é uma oportunidade para que as pessoas possam, aqui em Campina Grande, nós estamos presencialmente aqui nesse momento, e é uma grande alegria, e a maior inspiração que nos faz, nos move, é realmente que a gente possa transformar vidas, dar esperança às pessoas, e deixar amor por onde a gente passa, com a nossa própria história, com a nossa história de superação, de vitórias, dos fracassos também, mas a gente poder resignificar também essa nossa história com força, com coragem e fé. Muito obrigado, Beatriz, pela sua participação, a gente segue mostrando que aqui também tem um estande do Sistema Correio de Comunicação, é lá onde a gente vai, porque a participação do Sistema Correio nesse evento foi com transmissão multiplataforma, portal, rádio, TV Maior, todos integrados para realizar aqui, ó, uma transmissão. Dentro do estúdio, a gente está aqui com a equipe da Rádio Correio, que é responsável por esse momento de conversa, na transmissão, ainda há pouco foi no rádio, mas nesse momento a transmissão está seguindo para o portal Correio, que estregue, né, acompanhando hoje e amanhã essa programação. É isso mesmo, Jailma Simone, estamos aqui com Jailma Simone, diretora de conteúdo do Sistema Correio, um trabalho para levar informação, conteúdo, sobre negócios, liderança para todo o Brasil e o mundo. Conta pra gente sobre esse momento aqui também. É exatamente isso, Rafael. A gente está aqui desde ontem, na verdade, as nossas transmissões, elas aconteceram hoje com a programação total do evento até agora, exatamente para atender todos os públicos de todas as plataformas, porque é assim o Sistema Correio, né, a gente consegue agregar todos os públicos. E aqui no evento, a gente montou essa estrutura para trazer todos os nossos veículos, as emissoras de rádio, a gente fez hoje transmissão, e trazendo para dentro do nosso videocast aqui, os grandes players nacionais, né, os grandes nomes do marketing digital, os grandes nomes do empreendedorismo, de negócios, mulheres, homens, então assim. E o nosso time, né, assim como você está aqui, trabalhou e continua trabalhando até amanhã, para a gente poder trazer para o público o melhor conteúdo em multiplataforma. Rádio TV, as duas emissoras de TV aqui conosco, e os nossos portais, com o nosso filho mais novo, o Arena. A gente teve hoje à tarde uma rodada de conversas sobre o esporte paraibano, e na sequência a gente seguiu com a programação aqui do evento. Ok, muito obrigado, Jair, um bom evento para todos. E a gente segue aqui, linda, nesse espaço do Garden Hotel, onde está acontecendo o PBXP, que deve até amanhã levar muito conhecimento, promover network e, claro, desenvolvimento pessoal e profissional para quem participa do evento. Eu volto com você. Tá certo, Rafa. Sucesso total, o evento que acontece aí em Campina Grande. Muito bem, o Sistema Correio fazendo parte disso também.